Fala aí galera, beleza? Alex aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo pro canal. Bem, mano, estamos aqui com mais um vídeo da nossa série de Factions Effect. Tem algumas telhetinhas aí pra contar pra vocês, nada muito importante. Como prometido aí, eu vou mostrar a nossa nova base pra vocês aqui. E vamos conversar aí um pouco no vídeo de hoje, cara. Tem muita coisa aí pra mostrar pra vocês, eu quero explicar algumas coisas também, vai ser bem da horinha. Já peço que pra quem for inscrito no canal aí, deixa o like no vídeo, cara. Essa é uma coisa que ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Eu tenho um salve pra mandar, cara. O que eu me lembro agora é que eu preciso mandar salve é só pro André. E tem mais uns outros três, cara. Até o final do vídeo eu vou lembrar os salves da galera aí, beleza? Agora vamos dar uma olhada lá na minha nova base, cara. Que ela tá numa coordenada bem aleatória. Eu tenho o Home só em cima dela, que é aqui em cima. Já vou dar um F-Fly aqui pra mostrar pra vocês, dar uma visão aérea pra vocês de como que ela é. Ela tá bem protegida até, cara. Eu tenho uma coisa pra comentar, cara. Bem na moral mesmo. A gente já trocou mais ou menos aí umas seis vezes de base, cara. Eu acho que esse pessoal da minha facção aí tá com permissão do Wordedit, mano. Ou tem, sei lá, cara. Eles tem toque por fazer camada. Os malucos que gostam de trocar de base, hein. Eu acho que os malucos trocam mais de base do que trocam de cueca. Mas deixando um pouquinho esse assunto de lado. Essa daqui é a nova base, né. Tem uma arena bem lá embaixo. É uma arena bem pequenininha, só pra gente tirar PVP e tals. Agora há pouco, mano. Tinha rolado uma tentativa de invasão aqui na Diagonal. Cara, os caras são muito sem noção. Eles estavam pedindo pra mim deixar eles invadir os cofres. Por que que eu ia deixar eles fazer isso, tá ligado? Eles fizeram um canhãozinho aqui na Diagonal. Já já eu mostro o videozinho que eu gravei pra vocês, destruindo o canhão. Inclusive, foi até esse YouTube Mega GG que tava na invasão. Ele já foi de uma facção que eu fiz parte, cara. Há muito tempo atrás, se eu não me engano. Ele é amigo de um amigo meu. Sei lá, cara. Tem uma tretinha aí entre nós. A gente já era conhecido. E o cara tava aqui tentando invadir a minha base. Foi até que engraçadinho a tentativa de invasão deles. Eu acho que se eu não tivesse logado pra ver a tentativa de invasão. Eles tinham invadido sim. Porque o canhão tava funcionando bem direitinho. Tava quase invadindo aqui por baixo. Na verdade, já tinham passado umas três camadas. Eu cheguei e tapei. Eu não sei onde é que eles viram o cofre, mano. Mas parece que tem algum cofre aqui embaixo pra eles estar tentando invadir, né. Não sei bem direito o que é que aconteceu. Sei que eu consegui defender a base. Como eu já disse aí, essa nossa nova base. Tá rolando um boato, hein, mano. Que o servidor vai fechar dia 11. E tem muita gente me perguntando se eu vou quitar, se eu vou quitar ou não. Eu já quero deixar aqui um vídeo gravado. Que se eu for quitar do servidor ou não. Quando eu tomar essa decisão eu vou falar com vocês, beleza. Eu vou chegar e falar. Ó, gente. Não vai dar mais pra gravar no servidor. O servidor vai fechar. Eu vou já escolher um próximo servidor que eu vou gravar daí, no caso. Eu já tenho uns em mente agora. Mas, por enquanto, eu não quero falar nada. Porque eu não tenho bem certeza se o servidor vai fechar ou não. Por enquanto, a nossa série pode continuar rolando aqui no servidor bem safe. Porque tá tendo bastante invasão ultimamente. Eu até pretendo, talvez, gravar mais uma pra botar nesse vídeo. Pra ele não ficar tão pequeno assim. Porque, pra agora, eu só tenho pra mostrar pra vocês aqui a nova base. E a tentativa de invasão. De resto, tá muito normal, cara. Tirando essas caixas misteriosas aqui que eu comprei. Com o cache que o Steffen me setou. Eu deixei acumular aí 200 de cache. Eu acho que foi postando o vídeo. E pedi pro... Pro Avenger setar, mano. Ele setou já 200 de cara. Eu comprei 25 caixas misteriosas. E uma Silk Touch 2, velho. E sobrou 30 de cache ali. Inclusive, eu vou até tentar me livrar um pouco dessas caixas aqui. Porque tem muita. E geralmente eu esqueço de abrir em vídeo. E é bom que vai que eu ganhe uma Silk Touch ou um Beacon aqui em vídeozão, mano. Já fica registrado aí o meu azar, né. Vamos só terminar de abrir aqui algumas caixinhas, cara. Pra gente terminar o nosso papo aqui. Ganhei um Machado S5 ali. Eu acho que é, né. Deixa eu ver. Eu tava querendo mesmo ganhar uma Silk Touch 2 em vídeo, cara. Porque, sei lá, seria da hora. Deixa eu tentar jogar aqui. Me livrar um pouco desses lixos aqui. Porque vai que eles que tão atraindo azar aí, né. Não sei. Ganhei bastante Creeper agora. Deixa eu tocar tocha. Isso, isso, fora. Isso, fora. Vamos botar pra rodar aqui mais uma caixinha. Só pra testar a nossa sorte, cara. Eu já abri mais ou menos aí umas 5 ou 7. E eu tô sentindo que essa Silk Touch 2 vai chegar, mano. O poder instantâneo até que é bem bom. Porque os caras tão invadindo muito aqui por claim, né. Que os caras chegam e deixam o poder baixo. E claimam a gente. E eu quero a minha Silk Touch 2, caixa. Por que que não tá vindo, poxa. Eu abri algumas em off e veio uma Silk Touch 2, cara. Eu deixei a minha Silk Touch 2 quebrar. E aí, só de raiva, eu fui lá e comprei as caixas. Pra ganhar outra. E não é que eu ganhei mesmo na caixa. Tem até maluco me pedindo TPA ali. Eu vou aceitar o cara porque ele é aliado. Vou até dar umas caixas pra ele, velho. Vamos patrocinar ele aqui. A gente tem bastante, né. Sobrando. E até agora, mano. Não vê a porcaria da minha Silk Touch 2. Vamos lá. Eu tenho... Eu tô torcendo muito pra que venha ela. Tá vindo bloco, cara. Que sacanagem. Bloco ninguém quer essa altura do servidor. O cara tava falando dele que bugou e tal. Vamos continuar aqui abrindo a minha caixa, velho. Porque eu ainda tenho muita esperança que eu vou ganhar essa porcaria, mano. Tá aí. Minha Silk Touch 2 reserva. Ninguém vai saber dela. Só vocês, beleza? Tô com duas Silk Touch, mano. Vamos guardar esse resto dessas caixinhas aqui. Já consegui alcançar meu objetivo aí. Bem GG. Ganhou umas Silk Touch 2. Vamos ver o que que o nosso amiguinho ali ganhou. Poder instantâneo. E será que ele só abriu essa? Não sei, velho. Mas deixa pra lá. Eu acho que eu já tinha tudo pra falar pra vocês aí. Já pedi pra vocês deixar o like. Eu preciso mandar o salve pra vocês, né, mano. Eu vou ali procurar quem é que tava me pedindo o salve. Foi só pelo YouTube mesmo que me pediram. Então foi tipo umas três pessoas. Eu já mandei pro André, né. E agora eu vou mandar pra mais pessoas aí. Ah, sim, mano. Acabei de olhar ali. O próximo salve que a gente tinha pra mandar é pro Render Games. Eu acho que é assim que fala, né, Render Games. Desculpa se eu estiver falando errado aí, mano. Um salve pra você. E também pro Daniel Lima, velho. Muito obrigado por assistirem aos vídeos aí. Se puderem tá deixando já o like no vídeo. Eu já disse que isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Muito obrigado, cara. Eu vou ficando por aqui agora. Fiquem com um videozinho aí de eu defendendo a base. Eu tava falando um pouquinho meio baixo, mas ignorem. Vai ser uma defesa de base aí bem da hora. E falou, valeu e eu fui. Loguei pra ver como é que tava a base, mano. E bum, ela tava sendo invadida. Então eu fui lá dar uma averiguada pra ver o que que era. E tinha um canhãozão lá muito perto da nossa base. Olha só que engraçado. Eu pulei pra ir lá pegar os caras e eles... Eles sumiram bem na hora que eu cheguei lá, cara. Os dois. Foi bem sincronizado isso. Parece até que foi combinado. Daí eu fui lá, coloquei umas badhawks. Fiquei esperando pra ver se eu conseguia atrapar alguém e lucrar uns P4. Não apareceu ninguém, mano. Eles apareceram só um tempinho depois, mas com um full ferro. Eu matei os dois. E detonei o canhão. Pronto, base defendida com sucesso. Tampei as camadas ali e GG.